Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A04e é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi, com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 188 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A02s também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 196 gramas. Na parte da frente, o A04e tem tela infinita de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A02s, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A04e, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A02s traz a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A04e foi lançado com sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o A02s veio com Android 10 e processador Octa-Core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A04e tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A02s conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 32 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A04e são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato. E os destaques finais do A02s são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato e macro. Atualmente, o A04e pode valer a pena na seguinte faixa de preço e infelizmente ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A02s pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí